Então Nossa Senhora nos pede nas suas lágrimas que coloquemos Deus no centro e é ali que encontramos a liberdade de filhos e filhas de Deus. Então nesse local foi construído logo após a aparição o santuário, esse santuário que é dedicado a Nossa Senhora, nele estamos os missionários da Salete para acolher os pelegrinos que vêm de todo o mundo. A aparição de Nossa Senhora uma única vez, isso foi no dia 19 de setembro de 1846 por volta das três da tarde. Não teve mais outras aparições, foi o suficiente para a igreja aprovar como verdadeira e certa de se crer. Aqui na Salete não aparece com todos esses instrumentos, somente o martelo e a torquês. Então o martelo, tudo aquilo que prega, é a leitura que fazemos, que prega, que escraviza, que mata e a torquês é aquilo que arranca. Dessa mensagem Nossa Senhora da Salete nós colhemos como centro, como coração dessa mensagem, a reconciliação. É por isso que a reconciliação que aparece nas palavras de Maria se torna o carisma dos próprios missionários. Então o centro desta aparição e da mensagem é o chamado, a conversão e a reconciliação. E principalmente naquele momento marcado por tanta indiferença em relação a Deus. Quando nós temos fé e nós aceitamos todos os percalços que a vida nos dá, que faz nos enfrentar, faz nós crescermos mais. Então eu sou uma pessoa extremamente feliz, acho que Deus nos proporciona essa tranquilidade.